Estamos aqui em mais um episódio com o nosso Carnotauro Bull E eu estou exatamente no mesmo local aonde eu estive no último episódio E caso você não tenha visto, eu sugiro você assistir Beleza? Dá uma pausa nesse vídeo e vai lá e depois volta aqui Ok? Vamos ver Tá, pelo que parece agora aqueles herbívoros de fato migraram Acabei dormindo naquela florestinha ali Aí eu não sei exatamente o que aconteceu, mas como eles não estão aqui né Então a única solução é ou todos foram eliminados ou eles migraram de fato A gente estava vendo eles migrar na verdade Acredito que eles tenham ido pra lá Talvez para a jaula dos piteiras Não sei E tá chovendo forte, sinistramente Vou dar uma olhada aqui em cima pra ver se eu localizo alguma coisa De repente ficou algum remanescente aqui pra trás Ou de repente até naquele ninho Lembra que tinha aqueles ninhos lá? Então, pode ser que tenha alguma coisa ali pra gente Deixa eu ver Talvez os ninhos nem estejam mais lá porque eles podem ter destruído Pra poder migrar Acredito que eles tenham feito isso Até porque tinha aqueles tirados para os rex, então não faz sentido É, de fato ali ó Não tem mais linha Então a gente vai embora E não fazia sentido mesmo eles fazerem filhotes com os tiranossauros Não fazia sentido mesmo eles fazerem filhotes com os tiranossauros Ou abandonar né, os filhotes simplesmente Eu vou seguir aqui então pra ver se eu consigo localizar algum herbívoro Ou pelo menos achar a manada de repente Vou dar uma corridinha pra cá ó Vou tentar migrar pra lá Onde eu acho que possivelmente eles possam ter ido E torcer pra achar alguma coisa Ó, escutei alguma coisa bem baixo pra lá E um avo aqui pra nossa esquerda Tá, vamos seguir pra cá então, vamos vendo Depois de caminhar por muito tempo Finalmente eu acho que consegui encontrar a manada de herbívoros Estão ali na frente Eu não sei se são todos Até porque Né, eles podem ter sido eliminados pelos tiranossauros rex Mas eu tô vendo pelo menos É uma galerinha Eu já tô com fome e com sede Então nada melhor que tentar se saciar aqui Tem uma família de para também lá em cima que eu tô enxergando Vamos pra aquela família lá ó Tentar pegar um daqueles pequenos Vamos ter que caçar alguns filhotes né pessoal A gente tá ficando com fome Ali ó, vamos lá Olha, eles nem viram ali Vamos pegar, vamos pegar Ó o para vindo Ó o para vindo véi, ó o para vindo Tá ameaçando Sai da minha propriedade Será que os herbívoros vão vir aqui ajudar ele? Ó, para, ó, para, ó, para Opa Calma aí parinha Vamos lá, vamos lá, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar Ai, quase Quase peguei Ah, tá vindo aqui os outros Opa Aí, vamos pegar, vamos pegar Já era Aí, acertei? Acertei Será que vai cair? Vamos ver O pequenininho ali tá sofrendo Caiu, 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 caiu Aí, já era Opa, sai Eu só quero comer minha carcaça lá Filhotinho Seu miserável Ó, 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 ó Já tô com comida, ó Já tô com comida Já tô com comida Aí, vamos se alimentar Beleza Aí, desculpa, mas É a lei da sobrevivência Pelo menos eu deixei lá, ó O filhotinho vivo Poupei ele Coitado Me senti culpado, galera Mas é Não tem o que fazer, galera É assim mesmo A gente não ia ter como lutar Contra toda aquela manada Vocês lembram o episódio passado Ao qual A gente tentou atacar O filhotinho Demaya Que tava no meio da manada E deu Super errado Então É difícil, pessoal Você sabe É verdade A gente teve que aproveitar aqui Que eles deram bobeira Enquanto estavam indo comer E aí Conseguimos pegá-lo Vamos só tomar água Peraí Tá enchendo Tá enchendo E Aí, ó Maravilha Agora já estamos, então Perfeitamente hidratados E também alimentados Vou deitar ao lado Da minha carcaça agora Descansar um pouquinho mais Recuperar aqui Ó, já recuperou, aliás, um pouco Recuperar aqui a nossa vida Aí depois Caso a gente precisar De mais alimento A gente ataca novamente A manada Agora que eu prestei atenção Tem um piscitaco ali, ó Tomando banho Tá se refrescando Ali, ó Tá limpando as pernas Se exercitando Isso aí, piscitaquinho Pode tomar banho aí Enquanto isso A gente tá aqui sentado Ainda se recuperando Eu acho que na verdade A gente já tá completamente Recuperado aqui Eu acho que sim, galera Olha que maravilha Eu vou me levantar agora Dar mais uma leve Mordidinha Na carcaça E eu não sei porquê Mas tem um para Olhando pra mim Fixamente Tá lá sentadão agora Eu acho que tem algo aqui Será que tem outro para? Ué Eu achei que tinha escutado algo Beleza Vamos voltar aqui Vamos descer por aqui Porque Perigo da gente quebrar a perna Pronto Aí Vamos voltar a deitar Enquanto isso Precita com ele tomando banho ainda Duas horas de banho Parece que o Camara Quer ser meu amigo Mandar amizade pra ele aqui Ele tava me mandando amizade Agora há pouco Sai daqui, para Eu sei que eu cacei teu filhote Sem ressentimentos Tô conversando aqui Com meu amigo Camara Comunicou comigo Tá bom Tá bom Eita Que grosseria Vamos voltar pra nossa carcaça ali Pessoal Sei lá Mal humorado né Tá louco Eu nem sei porquê Parece que temos companhia Um Tiranossauro Rex Tá se aproximando Pelo menos eu acho que é um Tiranossauro Rex E agora Será que ele vai vir pra cá? Ó Tá cada vez mais perto Deixa eu ver Será que ele tá aqui em cima? Ele tá vindo Ali tá ele ó Ih rapaz É um mesmo Ou é um casal Tem grandes chances de ser casal Porque geralmente T-Rex vem acompanhado Então vamos ficar de olho Não parece aquele mesmo T-Rex Ih já mandou ali um Que aquilo? Tá mordendo ali? Vou ameaçar ele Não vai conseguir roubar minha carcaça não rapaz Não vai roubar minha carcaça não Aqui pra ti ó Tá com medo de mim? Aqui ó Oi oi Tá Desculpa Desculpa Pode ficar com ela Naquela casinha Mandei um socorro Aí Ó Gritou ameaça Tá Tá bom Já entendi Caraca T-Rex bolado Só chegou pra pegar minha carcaça Vai caçar a manada ali ó Ou tem medo Tá brincando ali em volta da carcaça Eu vou correr aqui então Já que eu fui expulso Eu acho que o T-Rex tava vindo atrás de mim Caraca Já gelei Vamos correr aqui no meio Só pra dar um oi aqui Opa E aí tudo bem? Só tô passando aqui ó É só pra dar um oi Rapidinho Oi Caraca Quase que esse oi me custou a vida agora Tá bom Vamos me afastar então Mandar socorro aqui Tá Relaxa Eu tô indo embora Botei a cabeça Eu odeio árvores Tá louco Tanta agressividade assim com a gente Um mísero Carnotauro Um pequeno Na verdade médio Tá louco galera O pessoal não gosta de nós Vambora então Opa Tá Achei que ia cair aqui Vamos seguir reto então Continuar aqui nossa migração O bom é que a gente conseguir encontrar Essa manada Maravilha E agora a gente pode ir correndo Em paz Mas não tem problema Não tem problema A gente foi expulso Infelizmente Mas Vida segue Vamos encontrar outro agora Três dias depois Dois mil anos depois Seis horas e meia depois Cá estamos agora Perdidos Passeando aqui no Vem rapá Tem um Triceratops aqui Olha o Triceratops aqui Estão correndo Vou dar uma mordida nele Aí deu uma mordidinha Só para ele se ligar Quem tu quer Quer me bater Só porque tomou uma mordida Uma beliscadinha Beliscadinha ele é leve Ih rapaz Tá brabo Ó ficou nervoso Meu Deus Todo poderoso Como eu sou bonito Como sou forte Calma Calma Eu não vou Eu não vou eliminar ele galera Porque eu não tenho fome Só vou dar umas mordidas mesmo Aí toma Ah não se ligou Recebeu mordida Vamos fazer ele deitar Eu quero ver ele deitando Aí ó Toma mais uma Vai grita de novo Ih tá brabo ó Tá nervoso Tá vambora Vamos deixar ele Vamos deixar ele Pronto Sai correndo Ó ele tá me ameaçando direto Esse aí seria fácil de eliminar Vocês viram que ele só ficou gritando Errava tudo as cabeçadas E bom Vamos seguir adiante aqui então Depois de dar essa zoadinha No Triceratops pequeno Acredito eu que ele tava indo em direção a manada Eu até não me afastei tanto assim Não tô tão longe Mas bom pessoal Eu vou ficando por aqui então Espero que vocês tenham gostado Desses dois episódios Do Buu Aqui no SAS Então não esqueça de deixar o seu likezão E principalmente ativar o sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos Grande abraço a todos vocês Tudo de bom Valeu a todos Até mais E tchau Fui Não se esqueça de comentar Os próximos dinossauros aí Beleza Valeu E aí 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 E aí